E o Zai, quanto seu canal tá ganhando, ai, e o contrário com o Animo, sabe? Eu me sufoquei ao ponto que eu falei assim, não, deixa eu dar uma ir pra fora. Aí eu fui lá pra fora. E nisso a Carol veio até mim, falei, não, não quero nada, tô de boa, deixa eu quieto aqui. Aí eu tava lá sentado, eu tava na casa de um influenciador, vocês já viram como é que é festa de influenciador? Sim, sim. Aí eu falei, vou lá na geladeira buscar alguma coisa pra me comer, porque eu não tava aguentando. Aonde eu ia era uma amelação de ovo, mano. Aí eu ia pra um lugar e tal. Mano, eu falei assim, vou lá na geladeira e tal, vou pegar uma água e vou embora. Cheguei lá na geladeira, eu já tinha tomado umas já. Cheguei lá na geladeira, tinha uns brigadeiros, saca? Uns brigadeiros. Aí eu falei assim, não, mano, da hora, vou comer, foda-se. Aí eu gritei o nome do streamer, né? Posso comer? Esses brigadeiros aí é mágico, se eu fosse você não comia não. Ih, o brisadeiro. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso. Beleza, eu tava na festa, que se dane. Falei, ah, mano, foda-se, eu vou comer. Tinha brisadeiro e bolonha. Mano, eu tava sad boy, aí tinha uma bandeja de brilhante, eu devia ter uns 15. E eu, foda-se, pensando na vida e tal, pensando, caralho, mano. Aquele vagabundo ali fala mal de mim nas minhas costas e aqui na minha frente ele tá... Tá batendo nas minhas costas. Que ele é meu fã, que ele é meu fã. E pensando nos bagulhos, se é de bem, mandando brigadeiro pra dentro. Mano, é perigoso porque demora pra bater o brisadeiro, velho. Calma. E aí eu fui comendo. Eu comi mais de 15 brigadeiros. Caralho, velho. Mais de 15. Caralho. A sorte que não era tão grande também, mas foda-se, eu comi muito brisadeiro. Irmão, do nada. Passou mal, velho, não tem como. Não, olha que loucura, começou uma chama na minha cabeça. Aí as vozes começaram a falar. Virou o cavaleiro fantasma, montou o que era o fantasma. Mano, isso é THC puro, né? É THC puro. E eu tava na casa desse influenciador aí, e pra mim era só um brigadeiro normal. Ele falou que era mágico, eu não sabia que era mágico, que era o Harry Potter. E aí eu comecei a comer brigadeiro, e aí eu comecei a sentir as coisas demais, e comecei a pensar, os pensamentos que eu tava tendo, eu comecei a falar os pensamentos. Comecei a falar, ah, você é um merda, você é um falso. Você virou sincerão. O seu saraiva. É? E aí, mano, eu lembro, mano, eu vou citar uma pessoa, não sei se eu cito esse cara. Você é amigo dele hoje? Cara, com certeza, pra caralho. Esse cara virou pra mim e falou assim, e ele não era tão grande ainda na época, tá ligado? Ele tava, tipo, ele já era de uma organização grande e tal, mas ele não era tão grande. Esse cara fez uma coisa por mim que eu nunca vou esquecer. Ele pegou em mim assim, falou, mano, você não tá bem, mano, deixa eu chamar a sua esposa. A Carol, aí chamou a Carol no que eu vim, esse cara, tipo, ficou preocupado comigo mesmo, de verdade. Sabe aquela amizade sincera? O cara virou, tipo assim, tava a festa inteira e esse cara ficou preocupado comigo. Falou, vou chamar a Carol e tal. Ele chamou, aí, cara, na hora eles viram que eu não tava bem, porque eu comi muito brigadeiro. Já aconteceu comigo isso daí, velho. E aí, beleza, as primeiras ondas é aquelas gostosas, mas depois vem... Como eu tava numa onda ruim, veio a bad trip. É. Aí eu comecei. Ficar sentindo falta de ar. Tá aqui de pânico. Comecei a sentir meu coração demais. Boca seca e mão suando. É. E aí eu caí no chão. No que eu caí no chão, eu tive o meu primeiro apagão. Tuf, não lembro de mais nada. Daí vocês vão ter que perguntar pra minha namorada, pros enfermeiros, pra quem tava na festa. Falaram, ó, o Pio desmaiou lá atrás. E aí chamaram a ambulância pra mim, os caralho, e foi pro médico. A festa é lotada de influenciador. Lotada. E aí caí lá, falei, não, não fala pra ninguém, não. Fala pra ninguém, não. Só falei pra esse streamer que tava lá, aí juntou com a Carol, aí o meu empresário também tava nessa festa. Pegaram eu, me botaram numa ambulância e me levaram pro hospital. Gente, eu comecei a ter ataque. De pânico. De pânico. Sabe, ataque. Não conseguia falar. Inspirar direito. Inspirar. E aí, olha que brisa louca, Muca. Olha isso aqui. Eu comecei a sentir que eu tava saindo fora do meu corpo. Tá ligado? Tipo, a minha alma tava saindo fora do corpo. E aí, eu começava a sentir. Eu estava no hospital, sentado assim, ó. E aí minha alma saía. Aí eu tava bem aqui do lado de fora, a minha alma aqui. Eu não sei se falar se é minha alma, mas parece desenho animado. Eu tava aqui, eu mesmo. Eu conseguia me ver, eu conseguia me ver. E aí, a enfermeira chegava perto de mim e falava assim, Ô, o que tá acontecendo com ele? E aí eu falava aqui, do meu lado. Falando assim, ó. Olha, eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Nossa, que bad trip. E aí, quando eu voltava pro meu corpo, aí eu falava. Eu não consigo falar. Aí, tipo, a médica ria. Falava, ué, mas tá falando. Mas não era. Eu tava tendo um ataque do lado de fora. E aí, ali, o meu corpo, ele tava se desligando. E eu saindo pra fora do corpo. Sabe? Enquanto isso, os médicos olhando assim pra mim, vendo que eu tava esquisito, todo pálido. Minha esposa medrosa, chorando. Meu empresário lá, desesperado, não sabendo o que fazer. E nisso, a gente foi pra sala de emergência, porque eles falaram que eu tinha tomado outras drogas. Aham, não sabia o que tinha acontecido. Não, porque a maconha, a sua pupila não fica dilatada, né? Aham. Mas eu tinha tomado tanto o THC puro. É porque o estômago tem uma absorvação maior do que quando o cara fuma, assim, que é fumaça, entendeu? O cara tá inalando, ele tá absorvendo a maconha. É, eu comi, eu comi. Aham, sim. E aí, eu fiquei completamente louco, louco. É o famoso overconha. É. Aí, rapaziada, eu comecei a ter ataque de pânico e eu já dei por mim. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tava com a minha alma, eu não vou falar minha alma, mas eu não sei o que que era, tá? É como se fosse no GTA, ou ah, se fudeu, daí você tava vindo de cima assim, aí você voltava. Eu conseguia ver minha namorada e eu chegava perto dela e falava, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo bem aqui. Eu tô bem. E ela não conseguia me ouvir, não conseguia me ver. E até hoje, mano, sendo bem sincero, porque ainda vou entrar na história da música, Eu não sei se aquilo foi uma onda da maconha ou se foi algo espiritual que eu tive. Eu não sei o que tem. Ou os dois juntos. Eu não sei. Mas calma que ainda vai ficar louco. Depois você ouvir essa música, você não vai entender nada. Irmão, na música eu cito várias referências, mas a principal vem agora. Quando eu falo assim, ó, é tudo girando, meu peito aquece, sentindo essa dor dessa bala antes que me esquece. Essa porra de mundo não me merece. Aí é como se eu tivesse me matado. Foi quando eu tava sentado lá e eu tomei as drogas. Então ali pra mim já era. Aí, cara, naquele exato momento por eu estar no hospital, num lugar todo branco, eu comecei a ter uma brisa de que eu tava no céu. Tá ligado? Eu comecei a ter essa brisa aqui, eu tava no céu. Tava num lugar todo branco, eu tava sentado aqui, eu já não sabia o que fazer. Porque o meu corpo de verdade tava lá com os médicos analisando. A Carol chorando, o meu empresário chorando lá também. Ninguém sabendo o que tava acontecendo comigo. E eu aqui, com a mão na cabeça, pensando, meu Deus, velho. Que isso? E aí, eu tava aqui pensando, cara, eu tô no céu. Ó, eu tô morto. Então é isso. Então é isso que é morrer. Então eu tô aqui sentado, vendo a minha própria família sofrer porque eu morri. Irmão, do nada as coisas começaram a ficar brancas demais. O hospital fica branco demais. E aí eu comecei a olhar, porque até então eu tava com a minha roupa normal que eu tinha ido pro rolê. Mas quando eu olhei pra mim, eu tava todo branco, sem tatuagem, sabe? Sem nada, todo certinho. Eu tava todo branco nesse lugar, sentado numa cadeira. E tinha uma porta. Eu já tinha, falei, então beleza. Eu já me aceitei. Falei, ok, então isso aqui é a morte. Então eu morri, né? Porque eu tava nessa onda. Cara, olha que loucura. Do nada me entra um anjo no... Abre a porta do céu. Abre a porta, sabe? Aí eu lembro perfeitamente de ele vindo na minha direção. E ele sem sequer falar o nome dele, eu sabia que era ele. Era o Gabriel. Da Bíblia. Ele veio na minha direção. Com o caderno na mão assim, sabe? Tipo, contando a história que continha toda a história da minha vida. E cara, eu tava em choque olhando praquilo. Porque ainda, na minha cabeça, eu tava tentando distinguir o que era a realidade e o que era a onda. E eu ficava olhando praquilo. Eu falava... Que é esse louco aí, velho? Que isso? O que tá acontecendo? E aí me batia uma euforia. Só que quando eu levantava, eu levantava leve demais. Eu já não tinha... Eu não sei dizer, eu não tinha... Dispersonificou, você tava só a alma. Cara, é esse que é o problema. Eu não vou dizer pra você. Que foi uma experiência espiritual. Porque pode ser que isso tenha sido a maconha. Mas que tudo casou. Casou. Não vou mentir, tá ligado? Talvez seja a fase que eu tava vivendo. Talvez alguma coisa tocou em mim. Ou talvez um dia eu vou em alguma religião que possa me explicar o que aconteceu. Mas eu não sei. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estava lá. Sentado. E eu olhei pra frente. E aí ele veio com o caderninho dele. Ele me chamou de varão. Você é o primeiro. Tá, porra. Eu falei, caralho. Aí ele me levou numa sala. Aí ele abriu a porta da mesma porta que ele veio e eu fui. E eu sem falar nada. Só indo, acompanhando ele. E ele olhando assim. Eu olhava pro meu relógio. Olhava pro relógio assim. No tempo parado. Sabe? Nossa, que brisa. O tempo parado. E... Eu falava... Eu tentava sair daquela realidade ali, sabe? Eu tentava correr por um lado e pro outro, assim, tipo... E ele olhando assim pra mim como se... Eu fosse louco. E eu olhando pra ele, assim, como se fosse agora aqui. Gente, eu juro por Deus, pelo meu filho, mano. Eu juro pelo meu filho que é a coisa que eu mais amo. Que essa história é verdade. Eu olhei assim pra frente. E... Eu tava ainda no hospital. Eu sentia que eu estava no hospital. Mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar aquilo que tava acontecendo. Que tinha um anjo ali me esperando. Mandando eu entrar pra porta. Chegou uma hora que eu aceitei e fui. Eu entrei. Irmão, na hora que eu entrei lá... Era como se fosse um... Não sei explicar isso pra vocês. Mas era como se fosse assim, ó. Imagina uma sala toda branca. E no meio tem uma cadeira. Era isso. Era uma sala toda branca. Só que ela era oval, assim. Ela era em formato de ovo. Uhum. Assim, ó. E no meio tinha essa cadeira. E quando eu entrei... Eu já entrei nessa porta. E sentei nessa cadeira. E fiquei lá. Esperando. Irmão. Na hora... Como era um formato de ovo no teto, assim, ó. Eu conseguia ver um brilho gigantesco. Que eu não conseguia nem olhar pra esse brilho. Sabe? Veio uns brilhos gigantesco. E na hora que eu olhei, assim... Eu não conseguia olhar pra esse brilho. E aí, cara... Tipo... Nessa mesma hora... O... O Gabriel, o anjo... Ele já olhou, assim... Como se não fosse nada. E começou a falar... Esse é o Ricardo Henrique. No dia tal, tal. Ele fez tal coisa. No dia tal, tal. É isso. E ele... No dia tal, tal. Você passou pelo julgamento ali, mano? Eu não sei se é um julgamento, mas eu sinto que ele tava falando tudo que aconteceu. E, tipo... E uma coisa que ele falou que não fazia sentido é que como se eu tivesse me matado. Só que eu não sabia das drogas. Tipo, do brigadeiro que tava batizado. Eu não sabia. Então, eu falei pra ele. Eu não sei... Não está errado. Você falou, mano... Você é inocente, meu senhor. Eu falei, eu não me matei, não. Você pegou e falou assim... Eu não queria esse brigadeirão. Eu queria o brigadeiro. Não, mas a justificativa dele era o seguinte. No dia 16 do 04, você pulou na frente de um carro. Ele buscou um bagulho no passado, senhor. Ele começou... Você já tentou tirar a sua própria vida. Aí ele falava, dia 24 do 05, você fez isso. Roubou biscoito no mercado. Você tentou se cortar no dia... Ele tinha tudo. Ele tava tentando falar pra aquela luz que eu queria me matar. E aí aquela luz, ela não queria nem saber de porra nenhuma. Ela só falou assim... Você tentou se matar? Então, peraí que eu vou te levar no lugar onde as pessoas se matam. Irmão, na hora... Sabe o buraco que eu falei que era assim? Sim. Ele abriu. Que loucura. Na hora que ele abriu, eu comecei a cair. A cair. Assim, ó. Afundar. Sabe? E eu não faço a mínima do que era aqui. Tipo como se fosse pular do Maze Bank, assim, caindo. Não, mas você sabe qual que é a coisa mais louca? Que enquanto isso tudo tava acontecendo, eu consegui ouvir a voz da Carol do lado de fora. Eu consegui ouvir a voz do médico falando, olha, ele não tá bem, ele tá tendo um ataque. Eu consegui ouvir a voz das outras pessoas que estavam do lado de fora. Enquanto eu caía. E aí era um buraco frio. E o primeiro desespero quando você tá caindo é o que? Você fica desesperado. No limbo. É, só que quando você tá caindo há muito tempo, você... Beleza, você para e fala. Tá, eu tô caindo. Cadê o fim? É. Irmão, eu fui caindo. Enquanto eu caía, eu escutava a voz da Carol. Nossa. Do meu empresário, do médico, tudo em volta de mim na mesa. E aí, beleza. Eu tava lá, escutando, e eu caía. Irmão, quanto mais eu caía, eu tava passando por sensações aonde eu estava passando perto de lugares. Eu não estava lá, mas eu via lugares. Aí eu conseguia ver lugares assim, tipo, não sei explicar pra você, mas era como se eu conseguia ver os pecados. Sabe? Tipo, ó, aquele lugar ali, ó, é pra quem falou mentira. Aquele lugar ali, ó, é pra quem matou. Sabe? Eu consegui escutar o ego. Aquele lugar ali é pra uma pessoa que tem um ego grande. Aquilo ali, ó, pra quem tem gula. Aquilo ali, ó... Fudeu pra mim. Aí você viu o Word Dogs lá ou não? Para, nem brinca com isso. Mano, eu tava afundando. Enquanto eu afundava, eu sentia. E quando eu caí nesse vale, nesse lugar, e quando eu cheguei ao chão, eu não caí, miss Patifano. Não, eu caí, tipo, quando eu... Tipo, colocado lá, né? Não, não. Então, pelo contrário, tipo, é como se... Imagina, você tá caindo. Só que ao mesmo tempo, quando você pisca e abre o olho, você tá no chão. Mano, eu não tinha nada lá. Eram só umas pessoas murmurando, cheio de umas árvores. Preto, tipo, muito breu, muito escuro. E eu não conseguia enxergar nada lá. E aí eu só ficava olhando. Só que ainda eu sabia que eu tava consciente porque eu escutava a voz da Carol. Eu escutava a voz da Carol, do meu empresário, do médico. Eu conseguia escutar. E aí eu ficava vendo essas coisas, sabe? Do lado de fora, ao mesmo tempo, do lado de dentro. E aí eu... Não conseguia entender o que tava acontecendo. E aí... Cara, eu fiquei ali por muito tempo. Nesse lugar, nesse lugar... O que você viu ali nesse lugar? Sei lá. Não tinha nada. Só tinha pessoas resmungando. Mas você não via as pessoas ou via? Não conseguia ver o rosto delas. Não conseguia ver o rosto das pessoas. Cara, assim, espiritualmente, vou entrar na sua brisa assim, ó. E... Que nem solução. Sabe se era a brisa do... Não sei. Brisadeiro. Não sei se era o brisadeiro. Se foi uma viagem astral. É, não sei. Não sei. Foi os dois, tá, mano? Não sei. Eu nunca, talvez, saiba melhor do que eu. Não, então. Cada um é cada um. Não dá pra gente, né? Tem que... Cada corpo é um corpo. Cada mente é a mente. Cada espírito é espírito. Não vou me arriscar nada. Mas, assim... É... Pelo estudo, assim, da minha religião e tudo mais e tal. Essa parada, tipo... Chama Vale de Suicidas, que o pessoal fala. Afri Maria, e eu nunca ouvi falar disso aí, hein? É espírita. Tipo assim... Existe realmente, tá ligado? Um lugar que... É que cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Tipo assim, a pessoa é suicida, é um covarto. A gente sabe que existem doenças, que existem situações. Então, Deus que é o Senhor de tudo e Ele que sabe o merecimento de cada um. Mas um dos maiores pecados do ser humano não é nem você matar outra pessoa, né? É você tirar a vida de si mesmo, né? Então, existe esse vale que é um vale de sofrimento e tal, né? É um vale onde as pessoas se matam e tipo... Que é um desígnio, né? Que pelo menos, segundo a religião que eu sigo, é um desígnio que tipo... Você, por pior que a sua situação esteja aqui na Terra, né? Você tem que ter a fé. Porque não há nada tão ruim nesse mundo que não possa piorar. Então, talvez, você vai ter um alerta pra você aí nesse meio dessa sua loucura. Um brisadeiro. Um alerta pra tipo... Você nunca mais... Porque outra coisa que você estava me contando aqui, que é... Olha como a vida é, né, cara? Você falou, eu cheguei no fundo do poço. Eu não tinha amigo. Nada. Eu não tinha família. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada. Eu não tinha mais vontade de viver. E, de repente, depois, passaram uns meses, passaram um tempo, você já estava milionário. Cheio de pessoa babando seu ovo. É, vários babar ovo. E aí você entrou numa depressão. Você entrou numa coisa que você já falou. Eu fui pra essa festa. Ó, 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 aqui, ó. Você viu que não é mentira, ó. O Smoke tá aqui no chat, ó. O Smoke. Tá vendo? Quem que é o Smoke? É um cara que morava comigo. Tava comigo nesse dia. Pode perguntar pro Smoke. Tá ligado? Não, mano. A gente é acreditando. Não, a gente tá acreditando, mas tô dizendo... Ele viu isso acontecendo, tá ligado? Ele viu. Ele viu o que aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas pra concluir o meu pensamento aqui. Você, no momento que você não tinha nada, você chegou no fundo do poço. E em um momento que você tinha tudo, você entrou numa depressão profunda e poderia ter chegado no fundo do poço também. É isso que eu queria muito descobrir, sabe? O que aconteceu comigo foi... Mas no final é surpreendente, mas beleza. O que aconteceu comigo é que naquele exato momento eu senti que eu tava tendo uma brisa muito louca ao mesmo tempo, porque eu tava escutando a voz da Carol e dos médicos aqui do lado de fora. E às vezes eu tava falando, eu tava tentando entender o que tava acontecendo, porque em flashes, em frações de segundos onde tava tudo isso aqui acontecendo, do lado de fora era horas. A festa, tipo assim, era de noite. E eu virei a madrugada no hospital. Então eu fiquei horas ali, tendo aquela experiência. Só que o mais louco vem agora. Beleza, eu tava lá, eu fiquei muito tempo naquele lugar. Sabe? Eu não faço a mínima do que ser. Você falou que é vale do quê? Não, não. Não sei se é. Eu só tô dizendo que assim... Segundo a religião espírita, existe um vale do suicídio. Mas não tô dizendo... Não sei se você foi até lá ou não. Tô dizendo que, segundo a religião, existe esse local. Tá, mas se eu fui lá, eu não faço a mínima. Mas eu tô falando o que eu vi lá. Tipo, o que aconteceu? Tipo, eu não vi o rosto das pessoas. Era um lugar tudo preto. E as pessoas, tipo, ficavam... Murmurando. Murmurando. Tipo, falando algumas coisas que, mesmo eu chegando meio perto, eu não conseguia escutar o que elas estavam falando. Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu tava perdido. Eu tava tentando... Beleza, eu quero seguir a luz. Mas não tinha luz. Era só um breu. Imagina um lugar tudo preto. Tudo preto e era só um breu. Irmão, do nada. Lá, na casa do cara, aí, vinha uma luz na minha direção, assim, ó. Assim, ó. Sabe? Então, só a retina. É, do lado de fora, eu conseguia ver que eram os médicos fazendo assim, ó. Colocando a luzinha, assim. É, no meu olho. No lado de fora, eu conseguia ver isso. Mas no lado de dentro, aquela luz que veio na minha direção, ela tinha um outro significado. Irmão, era a mesma luz que brilhava lá no lugar que eu te falava, Lu. E aí, ele começou a falar umas coisas pra mim. E logo depois, acabou aquela brisa toda. Eu voltei. Saca? Eu voltei, consegui acordar, consegui ver que eu tava no hospital. Só que uma coisa que a luz falou, pra mim, era que... Eu pedi pra ele, pra mim, me provar que era uma... Que aquilo que eu vivia era realidade. Tá ligado? Pra que, se fosse Deus mesmo que estivesse ali, pra que ele me provasse que realmente aquilo ali aconteceu. Cara, uma semana depois, a minha esposa me fala que o Davi... Que ela tava grávida. Meu Deus. Uma semana depois... Ropem, ué. Ela fala, olha, a gente vai ter um filho. O Davi nasceu. O Davi... Eu fiquei sabendo uma semana depois que eu tive essa experiência. Não é que ele nasceu. Ele ia nascer. Não, ele ia... Ele iria nascer ainda. Ele nasceu, ela tava grávida. A Carol virou pra mim e falou assim, olha, eu tô grávida. Tô grávida. Olha que loucura. Cara, deixa eu te perguntar... E aí, só pra finalizar mesmo. A gente... Eu tenho... É... Eu tenho... Eu escrevi uma música sobre essa experiência que eu vivi, que ela chama Adeus. Depois você que estiver aí no YouTube mesmo vendo, quiser ver essa música, ela chama Adeus. Escuta a letra sabendo dessa história. Aí que a música, ela vai ter um formato pra você. Motivo da música. Cara, depois que você teve filho, esse lance que às vezes passava na sua cabeça de acabar a própria vida e tal, vai embora. Acabou. Acabou tudo. Porque você fala, meu, eu tenho que fazer por ele. Parece que aquele recado que a luz, que Deus me disse, ele fazia sentido na minha vida agora. Porque eu tava lá procurando um sentido. Pra continuar vivendo. Pra continuar. Ah, eu zerei a vida. Não tinha mais o que fazer. Beleza. Você fala assim, ah, casa. Beleza, eu tenho uma casa. Beleza. É, grana. Beleza, eu tenho grana. Ah, mas você pode ficar pobre. Não, não, não. Só se eu for muito burro que eu vou ficar pobre. Ah, mas... Não, não é assim que as coisas funcionam. Você sabe quando você chegou num patamar onde as coisas já são diferentes, sabe? Tipo, não é nem querendo ser arrogante, mas... Ser realista, ué. Ser um cara... Não, eu nem falo por ser realista. Imagina, eu não tinha nada. Beleza, se agora eu tenho mil reais, eu já tenho mais do que eu tinha antes. Sim. Agora, se eu tiver dez milhão a mais, eu já sei que eu sou muito mais do que eu sou antes. Sacou? Entendi. Isso que você tá falando, mano. Eu vi um corte hoje de um psicólogo falando que, mano, as pessoas que tem muita... Que acabam conquistando as coisas muito cedo e rápido. É... Tem... O cara fez uma comparação do que é mais fácil você agradar um menino que... Porra, ganhou um celular aqui e aquilo vira uma parada, uma experiência nova pra ele do que uma pessoa que, mano, já vivenciou quase tudo, tá ligado? E o que o cara tava querendo dizer é que, cara, quando você acaba conquistando no seu objetivo, assim, as coisas que você tem, você acaba ficando sem um ponto de referência do que você vai fazer. E parece que pro Piozinho aqui veio rapidamente ali a resposta do porquê que ele iria viver daqui pra frente, tá ligado? Cara, é simples.